Oi, pessoal! Vamos lá para a nossa última aula de zoologia! Depois a gente tem que estudar fisiologia, né? Fisiologia humana. Então, vamos lá para a nossa última aula de zoologia, falando um pouquinho dessa classe muito, muito, muito especial, que é a classe dos mamíferos. A classe dos mamíferos, ela está dentro aí do filo dos cuidados, que é o filo que vai apresentar aquelas três características básicas, né? A notocorda, tubo nervoso dorsal e fendas branquiais farindianas. Lembrando que essas características, elas podem apresentar no indivíduo adulto ou elas podem aparecer no desenvolvimento embrionário. Aí nós temos os protocordados, que são aqueles cordados mais primitivos, e os vertebrados, que já são animais mais complexos. Aí dentro dos vertebrados, nós temos os agnatas, que são as lampréias, feiticeiras, peixes bruxas, que não vão ter mandíbula. E nós temos os guinatas, que têm mandíbula. E aí nós temos aqui os grupos que nós já estudamos, né? Condrictes e Osteites, que foi uma super classe dos peixes, a classe dos anfíbios, a classe dos répteis, a classe das aves. E agora, o último grupinho aí, que é a classe dos mamíferos. Mamíferos, gente! O grupo mais cuti-cuti-cuti que tem no reino animal. Olha se não é a coisinha mais fofinha, pessoal. Ó, 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 a gente se derrete nesses mamíferos, né? Ó, ó, é muito fofinho, muito cuti. Ó, ó, né? Porque alguns mamíferos a gente sabe que são mamíferos, né? Outros a gente fala assim, O quê? Mas isso não é um peixe? Hã? Mas não é um peixe? Mas o que é isso? Esse bico é o ornitorrinco. Ó, ai que dina, pessoal! E os morceguitos, que voam e não são aves? Ó, os meus preferidos, os felinos. Gente, mamíferos! Essas gracinhas, esses bichinhos cuti-cuti-cuti. Características gerais. E aí, eu destaquei pra vocês as características que são específicas do grupo, tá? Só eles têm. Ou melhor, só nós temos. Porque nós estamos incluídos nesse grupo, que é o grupo dos mamíferos. Nós fazemos parte, tá? Tetrápodas, quatro patas. Nós temos quatro patas, por exemplo, né? Só que nós temos a postura bípede. Ah, mas e as baleias, professora? E o boto, né? Eles têm as patas modificadas na forma de nadadeiras. Mas ainda assim, o ancestral era tetrápoda. São animais endotérmicos, ou seja, conseguem manter a temperatura do corpo constante. Isso não é uma exclusividade do grupo. Isso surgiu nas aves, ok? Aí, característica exclusiva do grupo. A presença de pelos. Os mamíferos, eles vão apresentar pelos. E somente os mamíferos vão apresentar pelos, tá, pessoal? Então, se vocês verem um animal com pelo, vocês já saibam que ele é um mamífero. Professora, mas tem aranha que tem pelo. É que aquilo não é um pelo verdadeiro, tá bom? Porque o pelo, pra ser considerado pelo, ele precisa ter essa origem aqui de desenvolvimento, tá? Isso é um corte do tecido de revestimento, né? Da estrutura, na verdade do tecido não, da estrutura de revestimento, ok? Da pele. Então, nós temos a pele sendo formada por três camadas, ó. A primeira camada é a epiderme, que é a camada mais de cima. Aí, nós temos a derme aqui no meio. E aí, o pelo, ele se origina aqui na derme, ó. O pelo da aranha, por exemplo, ela tá logo aqui em cima, tá? Nem é um pelo verdadeiro aquilo. E aqui é um pelo verdadeiro, ó. Ele se origina na derme aqui. Nós temos essa camada embaixo, que é a hipoderme, que é a camada de gordura, tá, pessoal? Porque também a camada de gordura não é exclusiva do grupo, né? Uma hipoderme rica, né? Uma hipodermona, digamos assim, já surge nas aves. Então, os pelos, eles são exclusivos do grupo e eles servem como regulação térmica. Então, é pra ajudar a manter a temperatura do corpo constante. Alguns mamíferos, eles perderam os pelos, que são os mamíferos aquáticos, pra evitar o atrito com a água. Mas eles têm ainda a estrutura de formação, digamos assim, né? Glândulas mamárias, glândulas sudoríferas e glândulas sebáceas. Glândulas mamárias, inclusive, dê o nome ao grupo. Mamíferos, né? São os animais que apresentam glândulas mamárias, que vão alimentar os seus filhotes. Isso é uma característica importantíssima pra sobrevivência do grupo, né? Pra sobrevivência da classe, alimentar o seu filhote e, portanto, manter um cuidado parental maior, o que aumenta a chance de sobrevivência. Também as glândulas sudoríferas e sebáceas. As glândulas sebáceas, elas se localizam também na pele, tá? Elas servem pra dar certa elasticidade pra pele, proteção pra pele. E a glândula sudorífera é o que vai produzir o suor, que atua aí nas trocas gasosas, tá? Então, isso é trocas gasosas, não. É troca de calor, tá? Que vai resfriar. Lembra que eu falei pra vocês que quando surge a endotermia, ou seja, o animal tem a capacidade de regular a temperatura do corpo dele, automaticamente vai ter que surgir junto mecanismos pra permitir essa regulação. Tanto mecanismos pra manter o corpo do animal aquecido, quanto resfriar. E as glândulas sudoríferas, elas servem pra resfriar o corpo do animal, ok? Então, essas quatro características são exclusivas do grupo. O sistema digestório, ele vai ser completo. E aqui nós temos a presença do ânus, tá? Então, vai ter boca e vai ter ânus, não tem cloaca. E nós temos um sistema respiratório aqui, pulmonar, 100% pulmonar. Mesmo os mamíferos aquáticos fazem respiração pulmonar. Então, baleia, boto, golfinho, né? Fazem respiração pulmonar. Precisam, periodicamente, subir a superfície pra pegar o oxigênio do ar. Eles não conseguem realizar as trocas gasosas na água. Isso é uma característica que é importante saber, né? E a presença do diafragma é uma característica exclusiva do grupo dos mamíferos também. O diafragma é um músculo que se localiza logo abaixo da caixa toráxica e que vai controlar a frequência respiratória. E só nós, mamíferos, que temos, tá? É exclusividade. O sistema cardiovascular, né? A circulação, ela é muito semelhante à das aves. Então, são quatro cavidades no coração. Dois átrios e dois ventrículos. E é um sistema circulatório completo. Não existe mistura de sangue venoso e arterial. E é dupla, né? Tem duas circulações. Coração, pulmão, coração. Coração, corpo, coração. Então, fazendo uma comparação aqui com os outros grupos, né? Depois vocês dêem uma voltadinha nos vídeos anteriores pra ver o sistema circulatório dos outros animais. E o nosso tá aqui, ó. Tá? Dupla, portanto. Então, o sangue sai do coração. Vai pro pulmão. Pega oxigênio. Volta do outro lado. Não tem mistura, tá? E aí vai pro corpo. E distribui seu oxigênio pro corpo. E retorna pro coração. Não misturando, portanto, sangue venoso e arterial. A gente vai detalhar essa circulação, pessoal. Quando a gente entrar na parte de fisiologia, na aula de sistema cardiovascular. Ok? Humano. Outra característica importante dos mamíferos é que as hemácias, elas vão ser anucleadas. O que que é isso? Elas não têm núcleo. Sabe o núcleo da célula, onde fica o DNA? Então, não existe isso nas hemácias, tá? Elas não têm o núcleo com material genético. Por quê? Pra sobrar mais espaço pra carregar a hemoglobina. Que é aquele pigmento que vai se ligar o oxigênio e carregar o oxigênio pro corpo. Então, é uma célula que vai ter mais hemoglobina. Consequentemente, maior capacidade de transporte de oxigênio. De distribuir esse oxigênio pro corpo. Tá bom? A excreção, ela vai ser feita por meio de rins. Então, isso já aparecia nos peixes. Claro que o rin dos peixes é diferente dos rins dos mamíferos. Mas, ainda assim, são rins que tem a função de filtrar o sangue e retirar o composto tóxico. O composto tóxico dos mamíferos, independente de ser um mamífero terrestre. Ou que vive num ambiente seco, né? Ou de ser um mamífero que vive na água. Vai ser a ureia, ok? E, lembrando que os mamíferos que vivem na água, eles vivem na água a mesma coisa dos répteis que vivem na água. Eles vivem na água por opção comportamental, tá? Que é o local que ele melhor se adaptou. Mas, ele não é obrigado a viver na água, como é o caso dos peixes. Porque eles respiram. Eles retiram o oxigênio deles da água, né? Eles têm respiração branquial. Ou, então, porque fazem a fecundação externa, né? Nada disso. Ou porque tem a pele fina. Não, é comportamental. E, aí, eles vivem na água. A ponto de que, se tirar da água, eles, claro, eles não vão conseguir sobreviver, né? Por exemplo, uma baleia, se ficar fora da água, ela vai acabar morrendo porque o ambiente dela é a água. Mas, os mamíferos, eles não têm a dependência da água, como a gente pensa, por exemplo, numa dependência dos anfíbios e dos peixes, ok? O sistema nervoso. É o grupo que tem o encéfalo mais desenvolvido. Então, o cérebro mais desenvolvido, né? O cerebelo e bulbo. E vai ter uma capacidade de percepção de mundo muito maior, né? Nos primatas, eu tenho o lobo frontal muitíssimo desenvolvido. Que vai ser responsável por memória, por exemplo, né? Esse grupo, o grupo dos mamíferos, ele tem uma memória muito bem desenvolvida. Eu não acho que você vai maltratar um bichinho e ele não vai lembrar porque ele vai sim, tá? Mas não maltrate os bichinhos, gente. Então, é isso, tá? Em relação à reprodução, nós temos o surgimento de uma característica também nova, exclusiva do grupo, que é a placenta. O que é a placenta? Gente, a placenta é um órgão maravilhoso, incrível, que vai servir pra alimentar o feto no momento em que ele está se desenvolvendo, né? Então, a mãe, ela vai passar nutrientes, ela vai passar oxigênio pro feto e ele vai passar pra mãe gás carbônico, ele vai passar pra mãe as excretas nitrogenadas, vai passar pra ela por meio desse órgão maravilhoso que é a placenta, ok? Só que nem todos os mamíferos têm placenta. A maioria dos mamíferos têm placenta, mas nem todos. E aí nós dividimos os mamíferos em quatro grupos, tá? Os prototérios, que são aqueles que não apresentam placenta, os metatérios, que têm a placenta primitiva, e os eutérios, que são a grandíssima maioria, que são os que apresentam placenta verdadeira. Lembrando que nos mamíferos, a fecundação, ela é interna, ou seja, o encontro do ovo no espermatozoide acontece dentro do corpo do animal. Prototérios, então, são aqueles que colocam ovos, é o caso do ornitorrinco e é o caso da equidina, tá? E apesar de eles colocarem ovos, pessoal, o filhote, ele vai mamar. Então, o leite materno, ele vai aparecer em todos os grupos de mamíferos, mesmo os aquáticos, tá? Os aquáticos também mamam, é um negócio muito bonitinho. Eu conto pra vocês como é que acontece na nossa webconferência, tá? Então, aqui eu tenho os prototérios, que colocam ovos, rarississíssimos, ornitorrinco e equidina. Os metatérios, que são os que apresentam uma placenta primitiva. E o animalzinho, o filhote, ele vai se desenvolver parte dentro do corpo do animal, mas aí ele sai com a cabecinha e ele não consegue sair completamente porque ele ainda não tá pronto. Ele ainda precisa terminar o seu desenvolvimento. Então, ele já tá com a cabecinha pra fora, ele já se alimenta de coisas do mundo externo, mas ele ainda tá preso dentro do corpo da mãe, terminando de se desenvolver, tá? São os marsupiais, como, por exemplo, o canguru. E a maioria vai ser eutério, que são os que vão apresentar placenta verdadeira. A placenta é um órgão muito pesado, gente. Pesa aí em torno de 2 quilos, aproximadamente. Um pouquinho menos, um pouquinho mais, tá? E aí, por meio dessa placenta que vão acontecer as trocas gasosas, por meio dessa placenta que o feto, ele vai se nutrir até o momento do nascimento, tá, pessoal? É uma característica interessantíssima, é um órgão interessantíssimo, porque é um órgão que surge, no momento, ocorre a fecundação, e aí passa um tempo, e aí se forma essa placenta, forma esse órgão após a fecundação, e aí ele é um órgão que no momento do nascimento, nasceu, aí ele perde a sua função, né? E aí ele não vai mais ser utilizado. Então, as exclusividades aí que merecem destaque, né, no grupo dos mamíferos, os pelos, a placenta, as glândulas mamárias, sebáceas e sudoríferas, a presença do diafragma para reprodução, e as hemácias anucleadas, né, exclusividade do nosso grupo aí de mamíferos. A aula de mamíferos, ela é bem curtinha, porque a gente vai entrar em fisiologia, e aí a gente vai falar mais detalhadamente de cada sistema nosso, né? E nós, como eu falei para vocês, somos mamíferos. Então, vamos lá. As aves e os mamíferos podem habitar uma grande amplitude de áreas terrestres. São encontradas em regiões de altitudes muito elevadas, assim como em regiões de altas latitudes. As aves e os mamíferos são capazes de sobreviver nesses ambientes por possuírem. Qual é a característica de aves e mamíferos que faz com que eles consigam viver, né, sobreviver em todos os lugares, inclusive em lugares muito frios? Pele queratinizada? Mamífero não tem. Anexos embrionários? Já aparece em réptil e eles não são capazes de sobreviver em todos esses lugares aí, não. Esqueleto ósseo resistente? Imagina, a ave tem o ossos ocos, né? Endotermia? E circulação fechada? Circulação fechada parece até em anelídeo, gente. Então, endotermia que é a capacidade de manter a temperatura do corpo constante. É isso aí. Alternativa D, de jeans. Vamos para a próxima. Vamos lá. Vamos lá, então. Considerando a diversidade de mamíferos como um todo, é incorreto afirmar que... Eu quero a errada, hein? Possuem uma camada rica em células adiposas sob a pele. O panículo adiposo. Ou seja, célula adiposa, panículo adiposo, o que é isso? Gordura. Tem uma camada de gordura grande. Verdade? Sim. São animais endotérmicos, né? É um mecanismo de manter a temperatura do corpo constante. Então, nós temos, de fato, uma grande camada de gordura. Então, essa está correta. Não vou assinar lá porque eu quero a errada. Vamos lá. São tradicionalmente caracterizados pela presença de glândulas mamárias. Estruturas derivadas da epiderme. Tanto em machos quanto em fêmeas. Sim. Tanto machos quanto fêmeas, eles vão apresentar as glândulas mamárias. Mas somente as fêmeas é que vão produzir o leite, né? E aí, como eu falei para vocês, todos os mamíferos produzem leite. Até os aquáticos, até o ornitorrinco, aquele bico, né? E aí, depois eu conto para vocês como é que isso acontece. Mas isso é verdadeira, né? Presença de glândulas mamárias, característica de mamíferos. Certo. Não vou assinar lá porque eu quero a errada. Podem apresentar reprodução ovípara? Podem. É o caso dos ornitorrincos e da ikidina. É raro. É, é raro. Mas pode? Pode. Então, tá certo. A grande diversidade do grupo encontra-se entre os chamados mamíferos placentários. Os eutérios. Eutérios. Sim. Vejam que nos prototérios, que são os que apresentam ovos, eu tenho a ikidina e tenho o ornitorrinco. Nos metatérios, eu tenho os marsupiais. Todo o resto são os eutérios. Então, a grande diversidade está nos eutérios mesmo. Correto. Portanto, a errada é a alternativa E. Surgiram após a Era Mesozoica, também conhecida como Era dos Répteis. Deixa eu falar disso um pouquinho pra vocês, que esse é um assunto que eu acho bem legal. Aqui eu tenho, gente, os períodos geológicos, tá? E cada período dividido. Então, eu tenho aqui a Era Paleozoica, que vai aqui do Câmbrico até aqui o Pérmico. Aí eu tenho a Era Mesozoica, que vai do Triássico ao Cretáceo. E depois a Era Cenozoica aqui, tá? Que é o Terciário e o Paternário. E eu tenho os principais eventos de cada período. E aqui, gente, em milhões de anos. Então, aqui, ó. Primeiros seres vivos com concha e esqueleto externo. Aqui, ó. Primeiros seres vivos. Primeiros animais terrestres, ó. Por exemplo, os anfíbios surgindo aqui, né? Enfim, né? A gente tem uma série de características surgindo. E eu quero destacar aqui pra vocês que os primeiros mamíferos, eles vão surgir aqui, ó. No Triássico. O Triássico, ele faz parte da Era Mesozoica. Então, os primeiros mamíferos, eles surgiram há aproximadamente 230 milhões de anos. Mas, ainda assim, havia pouca diversidade de mamíferos, tá? Surgiram os primeiros mamíferos, mas eram poucos. Isso porque, nesse período, a gente tem a explosão dos répteis, tá? Então, quem dominava o planeta eram os répteis. Aqui no Jurássico, inclusive, é o momento que a gente tem o auge dos répteis, né? Que é o domínio dos dinossauros, dos grandes dinossauros. E aqui no Cretáceo, é quando existe a extinção em massa, né? Uma extinção gigantesca de seres vivos no planeta, incluindo os dinossauros. E aí, com a extinção dos grandes répteis, um nicho se abriu. Um nicho, que eu quero dizer, é um espaço pra outros grupos se desenvolverem, né? E aí, nós temos aqui no Terciário, já na Era Senozoica, a diversificação dos mamíferos, ok? Que isso, essa diversificação dos mamíferos, aconteceu há aproximadamente 65 milhões de anos, ok? Então, é nesse momento que os mamíferos vão se diversificar. Eles surgem no Triáceo, os primeiros mamíferos, na Era Mesozoica, tá? Mas eles vão se expandir, eles vão se diversificar no Terciário, na Era Senozoica, beleza? Muitos, né? Mais de 150 milhões de anos depois do surgimento que vai ter a expansão dos mamíferos. Bom, e o ser humano, né? Os primeiros hominídeos, gente, eles vão surgir aqui no Quaternário, ó. É aqui. Há mais ou menos, vão por aí, 2 milhões de anos surgiram os primeiros hominídeos. Mas ainda não é a espécie Homo sapiens. São aqueles outros homos, né? Homo neandertales, né? E tudo mais. Então, os primeiros hominídeos, eles vão surgir aqui. Aproximadamente 2 milhões de anos, tá? O ser humano, e o que eu quero dizer com o ser humano, é a espécie Homo sapiens. Ela vai surgir há mais ou menos 300 mil anos, ok? Então, ainda nesse período, mas há mais ou menos 300 mil anos. E aí, vai se desenvolvendo, né? Até chegar no ser humano atual, que é o que nós somos e é o que nós conhecemos, tá bom? Então, vejam que os mamíferos, eles surgiram há aproximadamente 230 milhões de anos. A expansão dos mamíferos se deu aproximadamente 65 milhões de anos. E o ser humano, ele vai surgir no planeta, né? O Homo sapiens. Quando eu falo ser humano, eu quero dizer Homo sapiens. Há mais ou menos 300 mil anos. Então, é algo bem recente, se comparado a outros grupos, tá? Poderia ficar um tempão falando disso, gente, porque é muito legal. Agora, por que aquela alternativa tá errada? Porque ela fala assim, ó. Surgiram após a era mesozoica, né? Não. Os mamíferos, eles não surgiram após a era mesozoica. Eles surgiram na era mesozoica. A diversificação dos mamíferos, né? Ela vai acontecer após a era mesozoica. Isso é verdade. Mas o surgimento, ele é antes. Ele é no triássico, na era mesozoica. Ok? E tá. Então, é isso. Beleza, pessoal? Então, por isso que a alternativa E está errada. Beleza, fim da zoologia, pessoal. Foi muito bom falar de zoologia com vocês. É um assunto que eu amo. E eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho pra vocês do amor que eu tenho por esse assunto. E que vocês tenham conseguido aprender, pelo menos um pouquinho aí, dessa maravilha que é o reino animal. Que é algo incrível mesmo. Espero que vocês tenham gostado. E vamos nos preparar pro próximo assunto, que também é um assunto maravilhoso, incrível, que é a fisiologia humana. Tá bom? Um beijo pra vocês. Espero que tenham gostado. E tchau, tchau.